Ah, colegui, sou daqui da Ipão, tá ligado? Menor já tá de fone que cês tá ligado, hoje é dia de react Hoje a gente vai escutar a música do Dudu juntamente com o Chave que leva o nome de Juro Soltou aí pela Low Order, tá ligado? Low Order que cresceu bastante nos últimos tempos E lembrando que o link do som tá no primeiro link na descrição, tá ligado? Então se você quiser já fortalecer o Corre dos Manos, também fortalecer o meu Já vai lá e já comenta que veio por mim Vamos escutar o som pra ver como é que tá Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando soltar aquilo de novo Segundo link meu contato pra divulgação E terceiro link no meu canal de vlogs Free Fire Bora ver como é que tá Já vamos dar aquela sincronizadas Daqui nas pones, então vem com o pai Vamos ver como é que tá Ai! Caraca! Caraca! Caraca, pesado hein mano! Caraca, pesado mano! Aumentando os números e a alga Baby meu erro sou impaciente Nem tudo pode se ter pela gananção Chele! Cheato os foshes show Mano eu tô cansado é real Tudo é tão superficial Chorando na primeira hora Que som mano! Eu sempre soube que era errado Mas não sendo homem sinto mais realizado Sinto que esse fronjo que eles gostam tem vivi Você conheceu nem sinto deixado de lado Caraca, sentimental hein! Eu vou tirar isso aqui do zero Juro eu não demoro Faço por nós enquanto eles nos olham Enquanto as notas na minha lua e me devolam Chlé! Mano ele sorri em toda vez que eu choro Eu vou tirar isso aqui do zero Juro eu não demoro Faço por nós enquanto eles nos olham Enquanto as notas na minha lua e me devolam Que foda mano! Pesado hein! Da hora! Sonzeira! No que vibe monstro hein mano! Bora comentar pra vocês o que eu achei desse som do Dudu aí E o Chave Que leva o nome de Juro Vem comigo que eu vou passar a visão pra vocês Mano o sonzão numa vibe monstruosa né mano Tá ligado? Não sei como é que eu discutei esse bagulho antes mano Que isso véi! Sério mesmo! Que vibe monstruosa! Tipo o Dudu ele tem uma construção de músicas muito diferente do padrão do que a gente tá acostumado Tá ligado? Bem sentimental mesmo E mano Aqui a parada ficou moça Tocou o coração do Ben Nossa Cê é louco? Juro eu acho uma vibe muito foda Clipe também muito bem elaborado pela Low Order Tá ligado? E realmente é de valorizar o bagulho dos caras Porque ficou foda Tá ligado? Realmente muito bem feito Cabuloso mesmo E mano Sonzeira mano Pra mim já foda Tá ligado? Vamos no primeiro link na descrição Já comentar que veio pesado por mim Aqui do canal Fortalecer o corre dos manos Tá ligado? E mano já comenta o que cê achou também Mas Eu espero que cê tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando soltar aqui o vídeo novo Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Primeiro link na descrição Link da música Se o link do meu contato pra divulgação E terceiro link do meu canal de vlogs Free Fire É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo